Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O CPR Sindicato aprovou na manhã desta terça-feira, em Assembleia Geral, a greve dos servidores da Educação Estadual. Entre as propostas de mobilização está o pagamento integral dos salários do mês de agosto e 13º salário em dia e integral, e a retirada dos projetos contra os servidores estaduais em andamento na Assembleia Legislativa. Até a tarde da quarta-feira, os servidores estaduais haviam recebido apenas R$ 350,00 do salário do mês de agosto, e o governo não havia informado data para os novos pagamentos. Quem relata essa situação é José Marques, diretor do Núcleo 42 do Cepers. Então, saudações a todos os colegas e comunidade. Estamos hoje no nosso primeiro dia de greve, após a Assembleia de ontem. No momento, a gente tem dados que são parciais, mas elas estão muito boas para o primeiro dia, tendo em vista um feriado pela frente, amanhã também tem o destino de 7 de setembro. Esperamos que essa luta se intensifique cada vez mais. Então, nós no 42 do Cepers estamos conclamando para que os nossos colegas, professores e funcionários aderem a essa greve, porque é a única arma que nós temos para lutar hoje contra os nossos direitos. Uma vez que todos os canais de diálogos foram encerrados pelo governo. Todo o Estado está vendo isso. O governador virou as costas para nós e tem os projetos de atacar diretamente os nossos direitos. Além do que do parcelamento que está acontecendo, que é uma coisa muito violenta, não só para o professor, como a família dele, tem também o ataque aos direitos para o futuro. Então, muita coisa poderá mudar como perda de licença-prêmio, outros direitos que também são assegurados por lei. Para se ter uma ideia, nós temos dentro dessa greve uma série de ações e movimentos. Então, no dia 12, quem puder ir, nós temos que estar lá na frente da Praça do Matriz, onde haverá a votação do pacote de maldade de Sartori, que é retirado nossos direitos. Então, ficaremos em vigílias lá, falando com os deputados, fazendo pressão, junto com outros sindicatos de servidores públicos. E no dia 14, também temos um ato unificado, demonstrando todo o nosso descontentamento com esse governo que não vem olhando para os servidores, como também não vem atendendo as demandas principais da população gaúcha. Todos os professores estão aderindo à greve? Hoje, nós fizemos um mapeamento da nossa região, é um bom número, mas ele é pouco ainda. Não é o que a gente pretendia, mas a gente compreende a situação de cada um, mas já é um bom número, tendo em vista de outras greves que aconteceram. Tem previsão até quando se estende? Por enquanto, é indeterminado até o pagamento integral do nosso salário. Se nós deixarmos assim, as folhas vão acabar juntando um mês com o outro. Então, o que acontece? O professor, pegando com base o nosso município, que é um município pequeno, nós temos vários professores na cidade, ele deixa de gastar, deixa de consumir e deixa de investir na cidade também. Então, os professores estão reivindicando o pagamento integral do salário, né? Tem mais alguma reivindicação? Infelizmente, nós estamos reivindicando o pagamento integral. Quando entrou o Sartori, o governo Sartori, nós estávamos reivindicando o reajuste salarial. Depois, o pagamento em dia. Agora, é o parcelamento. Então, está cada vez pior. E o Sartori, nesses 30 meses de governo, ele não achou maneira de buscar uma receita quando existe a possibilidade de receita, sim, para o Rio Grande do Sul. Nós temos depoimentos de várias pessoas especializadas que têm as contas do Estado, têm os números do Estado e eles conseguem provar que dá para sobrar o dinheiro. Só que a maneira como ele é gasto é uma maneira errada, porque ele não visa a população, ele não visa o servidor público que presta serviço para essa população.